Olá queridos, saúde, saúde e paz, voz sem Cristo, Abílio Santana. Passando aqui tão somente para registrar um grande milagre ontem, ontem à noite. Não gosto de propagar desgraça, não está em mim propagar catástrofe, mas milagre, bênçãos divina. Os senhores sabem que eu perdi três carros em 60 dias, no período eleitoreiro, ou no chamado período eleitoral. Aquele acidente que capotou, eu fiquei em coma, enfim. E ontem, ontem, eu estou dentro do meu carro, é o Fusion, e ontem eu fui cortar o cabelo. E vinha da avenida suburbana, no local que eu corto o cabelo há uns 30 anos já. E do nada, em Salvador está chovendo muito, e do nada um carro parou bruscamente na minha frente. E o meu carro entrou no fundo do outro carro, mas foi uma parada assim, repentina. E graças a Deus, agora eu estou contando um milagre. Eu bati a cabeça, mas o airbag abriu aqui, o airbag abriu, esse airbag abriu, estourou o para-brisa. Então, esse era o último carro. Mas, graças a Deus. Aí eu fui dar uma olhada no seguro, o seguro venceu e eu não percebi. Mas está tudo bem. Só passando para agradecer a Deus pelo milagre. Eu não tive um só arranhão. Foi seus anéis, ficaram-se os dedos. Beijo no coração. Deus abençoe. Beijo no coração. 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 Obrigado.